Eu disse, rapaz, tu canta muito, bom cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? O que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só que os teus tava cantando De 60 até o chão, bate com a bunda no chão e vai Bate com a bunda no chão e vai Bate com a bunda no chão e vai, moleque Quem é o cantor? Bate com a bunda no chão e vai Bate com a bunda no chão e vai Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vai De 60 até o chão Vai De 60 até o chão Bate com a bunda no chão e vai Quem é o cantor? De 60 até o chão Bate com a bunda no chão e vai Quem é o cantor?